A UNILA tem um papel estratégico. A UNILA não é como outra qualquer universidade. Nós discutimos há muito tempo a importância de unir a América Latina para fazer um desenvolvimento na lógica da América Latina. Quem manda no mundo é os Estados Unidos. E os Estados Unidos tentou construir uma coisa chamada, o que seria a União Alca, a união de todos esses países. Eles têm lá o NAFTA, que une o Canadá, os Estados Unidos e o México. E tentam mandar na gente. Tem a União Europeia. Precisaríamos fortalecer o Mercosul e nossos irmãos da pátria da América Latina. Isso se faz na cultura, se faz também nos negócios, mas se faz em uma universidade que consiga nivelar esse diálogo. Que consiga fazer com que a gente se faça, trate todos como irmãos e tenha um bom nível de educação na economia, na engenharia e em todas as áreas. Acabar com a UNILA é deixar claro que o governo federal quer submeter-se ao que pensam os Estados Unidos, não do que pensam os nossos países da América Latina. Eu, particularmente, o meu doutorado, eu sou doutor em integração da América Latina. Porque é exatamente esse tipo de reflexão que temos que ter e acabar com a UNILA. Exatamente acabar com esse tipo de reflexão é nos separar dos nossos irmãos mais pobres ou até que tenham alguma riqueza como a Argentina e nos jogar nas mãos dos Estados Unidos. E ali não tem vantagem nenhuma para o Brasil.